E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o JN, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui um novo quadro pra vocês que é o JN Responde, tá? Antes de tudo eu queria falar se o ódio da câmera tiver ruim, a câmera também e a imagem tiver ruim, desculpa, tá? Porque não é tão bom, mas um dia a gente melhora, tá? Isso. Bom, esse quadro é o JN Responde, no qual eu vou responder perguntas que vocês vão fazer lá no meu Facebook pessoal e na página do... não, tá? Eu vou fazer uma postagem lá pra vocês mandarem as perguntas e eu vou responder, vou gravar o vídeo, vou escolher as melhores que eu achar e vou responder, tá? Então os links tá aí na descrição pra vocês me adicionarem e curtirem a página, beleza? Então vamos lá. Bom, eu escolhi algumas perguntas aqui, 10 perguntas pra poder responder pra vocês, tá? A primeira pergunta foi do Matheus Oliveira. Em quem você se inspira e pediu salve? Salve aí, mano. Eu me inspiro no canal Resendível, tá? Porque é um canal que eu gosto, tá? E que eu vejo que me motiva, tá? Pra fazer vídeos e tal. Várias pessoas não gostam dele, mas cada quem tem seu gosto, tá? Então vamos pra próxima. Gustavo Antes. Quais os planos futuros para o canal? Bom, os planos futuros para o canal é trazer novas séries, tá? Séries machínimas, novos quadros e trazer agora mais jogos diferentes. Jogos diferentes já tô trazendo, tá? Mais séries novas, machínimas e é isso, tá? Matheus Korkov. Kork... Não, mano. Por que eu não consigo pronunciar Korkov? Korkov. Korkov alguma coisa, tá? Você pretende trazer outros minigames? Como... Sem ser Skywars e Build Back? Ah, sim, cara. Eu pretendo, já tô trazendo versus youtubers, mas eu vou trazer outros minigames aí, tá? Pra dar uma diferenciada aí, não só ficar aqueles minigames... Ah, sempre, tá? Gustavo Coimbra. No seu tempão... E morreu. Renil Sui. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Emelie Clemente. O que você disse pra quem tá começando agora? Bom, o que eu digo pra quem tá começando agora é que nunca desiste do seu conteúdo, tá? Nunca desiste do seu canal. Sempre poste vídeos, divulga. E é isso, nunca desiste dos seus sonhos, tá? Vinícius Ribeiro. Porque eu sou linda. Subiu. Vá por favor. Tchau. reis, se eu usar o wi-fi da igreja o sinal é de Deus? não você é burro, cara, que loucura Matheus Cocha, você tem orgulho do seu canal? Tenho, cara sério, eu já tenho orgulho de todas as coisas que eu faço, tá todos os canais, todos os sites que eu já tive, eu tenho tudo orgulho porque eu sei que foi eu que fiz, eu sei que chegou aquelas metas por causa disso, eu consegui, tá, então eu tenho muito orgulho do que eu faço e o canal tá crescendo eu vejo várias pessoas que estão gostando de uma coisa que eu faço, então eu tenho que ter muito orgulho disso, tá, Diogo QZS, se um aflito é azul e outro é verde, por que fica roxa? porque quando o Gil tá azul e verde fica roxo, eu acho, né sei lá, cara, não sei, tá não sei, nem quero não, quero saber, tá, então se você estiver vendo o vídeo, comenta aí que eu quero saber a resposta disso aqui, né, que eu passei horas e horas tentando saber o que era isso mas eu não sei, né mas, bom, galera, esse foi o vídeo o vídeo, tá, a pergunta aqui do Gustavo Anjos, a Emily Clemente e o Vinicius Zimbeiro tem canais, tá, então eu vou deixar o link nos canais deles aí na descrição do vídeo pra vocês se inscreverem lá que são canais de qualidade, eu recomendo muito, tá, e é isso, galera gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos, me adicionem no meu Facebook e curta a fanpage pra vocês poderem participar dos próximos vídeos aí do quadro, tá, alguns vídeos eu vou trazer como vlog, assim, tá outros vídeos eu só vou gravar o áudio e botar as perguntas pra vocês, tá, beleza, então é isso galera, valeu, falou e fui tchau tchau